E qual é a maior necessidade do ser humano? Qual é a maior necessidade do nosso próximo? Quantas necessidades a sociedade não tem? Tem alimento, cultura, saúde, problemas familiares, mas essas não são as maiores necessidades. Essa não é a maior necessidade. A maior necessidade do teu próximo é a salvação alheia. Salvar almas do inferno. Você pode suprir toda a necessidade do seu semelhante com obras de caridade, mas deixa eu te dizer, se você não pregar o Evangelho de Cristo a ele, você não fez nada para ele. Foi inútil toda a sua tentativa, porque no final da sua vida ele não será salvo, ele será condenado. Eu posso nunca matar a fome da África, todas as nações reunidas podem não matar a fome, mas nós podemos fazer com que a África passe a eternidade no céu. Isso nós podemos nunca resolver o problema das favelas, mas podemos fazer com que os favelados acordem na eternidade. Nós podemos fazer. Então, a maior necessidade é essa, eu posso dar um milhão de toneladas de alimento para as nações pobres, e estar mandando elas de barriga cheia para o inferno. Quem é que tem pais que não são convertidos? Quem tem avós, tios, sobrinhos, que não são convertidos? Quem é que tem vizinhos, amigos, que não são convertidos, que não tem a Jesus? Deixa eu te dizer, a maior necessidade dessa pessoa não é dinheiro, não é bem-estar, não é esse chá que fazemos com elas, é o Evangelho de Jesus Cristo, é a salvação, porque enquanto essas pessoas não se converterem, enquanto elas não tiverem a Jesus, elas estão condenadas, não a viver numa cadeira de rodas, não a morar numa casa de fundo, não a ter uma enfermidade, não a ser doentes, porque isso é consequência do pecado, elas estão condenadas a serem mortas no inferno, a passar a eternidade no inferno. Oswald Smith, um dos maiores ganhadores de almas, que essa terra já teve, pregando ele disse assim, se você está na igreja, é convertido, mas não se preocupa com evangelismo, com missões, em ganhar almas, se você nunca se importou com isso, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. A igreja foi, desse tempo, foi criada para atender nossa necessidade, então nós ignoramos esse mandamento, eu não posso ganhar alma, porque eu tenho que conquistar o carro, ou a casa, ou qualquer outro sonho individual, enquanto milhões estão indo para o inferno, até a nossa consagração, pessoas oram, jejuam, estudam Bíblia, mas não cumprem o ID, pessoas se consagram, buscam, oram, ganham conhecimento Bíblico, um são, dons ministeriais, mas estão esquecendo de usá-los, eles não vieram nos dar conforto, abrir portas pessoais, o poder do Espírito Santo é para vão de dois em dois, sem bordão, duas túnicas, de graça recebeis, de graça dai, ide e pregai o evangelho, e esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos dos enfermos, eles serão curados, para que que falaram línguas? Para que que imporão as mãos dos enfermos? Para que que irão de dois em dois? Para pregarem o evangelho. Qual a sua ocupação? Quanto tempo você gasta trabalhando, intercedendo, por almas que você quer que se convirtam? Quanto dinheiro você deixa de gastar com esse cabeleireiro, que chega a horrores, para comprar Bíblia e material evangélico? Quanto dinheiro você deixa de investir, em futilidade, para propagar o evangelho? A Bíblia diz que essa missão ele não designou os anjos, não designou os arcanjos, não designou aos querubins, não designou os serafins, e nem outra criatura que romanos descrevem que pode existir, que não foi revelada, ele não designou a ninguém, essa função de pregar o evangelho foi incumbida somente à igreja, somente a mim e a você, a Bíblia diz assim, escute, escuta o que eu vou falar, se eu digo ao pecador, que ele vai morrer, e você, não o adverte, o pecador morrerá pelo seu pecado, mas o sangue dele, cobrarei da tua mão, cobrarei da tua mão, sabe o que ele está querendo dizer? Quanta gente você conversa todo dia, quanto e-mail, faça, telefone, visita, e não fala de Jesus, e não prega o evangelho, por vergonha, por timidez, por religiosidade, não sei, mas Deus está dizendo, eles vão morrer pelo pecado deles, mas naquele dia da tua mão, vou requerer o sangue, você não tem ideia do poder do evangelho, que uma frase, uma mensagem, um dia que você evangelizou, talvez por aquele dia, talvez por aquela frase, talvez aquela semente, é suficiente para salvar aquele homem, todo o dinheiro que entra num bolso de crente, todo o recurso que entra no bolso de um crente, todos os bens que ela adquire, tudo isso só tem um propósito da vida do crente, não é em panturralo de riquezas, é propagar o evangelho, é, eu prefiro da comida, quem te disse que comida está vinculada à salvação? que miséria é essa? tudo o que a gente acha que tem que fazer é dar comida, as organizações, as nações unidas, dizem que um Deus da população passa fome, fome de comida, eu vou dizer, três terços estão com fome da palavra, três terços estão com fome do evangelho, o mundo precisa do evangelho, da palavra, não importa, se vocês trabalhem de novo, se você perder coisas materiais, pregue, pregue, deixa eu fazer uma pergunta para você, estudante, quantas vezes você se levantou na sua classe para pregar a palavra? quantas vezes aquele professor ateu, profanou a Cristo, e te deu uma chance para você pregar, você não pregou? você estuda na faculdade de média quatro, cinco anos, em quatro, cinco anos, quantas almas você tirou do inferno? quantos professores se dobraram com o chão que saiu da tua boca? quantos demônios você expulsou? quanta obra você fez? porque sobre você a virtude, a poder, você deve ter paixão pelas almas, você devia sair daqui como uma criança, pregando já aqui na esquina, nos bares, dizendo, Jesus ama você, ou Cristo morreu na cruz para salvar teus pecados, crede no evangelho, arrepende dos seus pecados, sabe o que eles virem fazer? grupinho de jovens, pequenininho, trinta jovens, as pessoas saiam a pregar para os testemunhos de Jeová, iam convencê-los, iam pregar, iam pregar para as prostitutas da Presidente Vargas, meu Deus do céu, era uma hora da manhã, tudo de social, com a Bíblia aberta, não tinha dinheiro para voltar, não tinha ônibus, não tinha nada, pregando o evangelho, meu Deus, chorando para aquelas almas, precisamos voltar a isso, que igreja seca, fria, egoísta, vazia, que temos sido, você tem essa missão, não se preocupa, pastor, eu tenho medo do resultado, o resultado não compete a você, compete a Deus, portanto, ide, e pregai o evangelho, a toda criatura da terra, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, um 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 O que é isso?